Quem quer batalha pobre, grita sangue! Sangue! Aqui vai Lisboa! Eu começo o cristal aqui sem lance e quando eu começo pra você não vai ter chance Vou explicar que cê não fica de vela, né? Não vai ter chance, cê não é lento, chanceler! Cê não vai ganhar maluco, eu vou fazer o cristal nessa cena e eu não retrupo Chanceler? Só que cê é um merda, é chanceler porque quando cê gima, chanceler tá? Eu vou fazer mais qualidade, é rima boa na hora com tranquilidade Ae, é de gentificação, faço com qualidade que você não faz com qualificação Ae, você vai ver aí, aqui eu sou bom, amplificação amplifica o meu dom igual o som Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Desculpa! Tá, é grata então Sua rima é a armadilha, eu chamo de trepa, não é chanceler, é Justine Rapper Você não conhece, então vai conhecer Só pra esclarecer, o seu nível vai descer Eu faço azima aqui, não no Netflix Eu sou original, você é só um remix Vai esse nome, vai no remix E é bem feito, você sabe E azima aqui eu faço direito E não vai sair a espança, aqui sempre no peito Você canta mal, parece a Adele Remix, quando é feito pelo Tom L Então, mais outro L E assemelhe, camarada Que aqui você não manda nada Vamos fazer assim Desiste da batalha e prova pra todo mundo Que você se espelha em mim Rapaz, vamos fazer a matação E esse é o primeiro round Barulho pra cima do Lisboa Barulho pra cima do Jafari Barulho pra cima do Jafari Barulho pra cima do Jafari Já querem que começa Eu quero ver, eu quero ver Slank Olivo, cuidado com o que bate de bola, rapaz Tá soltando, rapaz Não trouxeram o chute de boa, mas não dá bola Sua noite é mais vazia que cantina de escola Aê, por isso que os cara faz greve E pode ter certeza que o seu final vai ser breve Mano, cê não tem noção Seu final vai ser breve E não erra o ponto E não vai ter continuação Então melhor Cê acabou o livro agora E cê sabe que mano Cê não fica com a história Aê, sem maldade Cê acha que vai ganhar de mim Usando minhas habilidades Se fosse pra rimar com alguém Igual eu rimava no espelho Aê, sem maldade Não é brincadeira Rimava no espelho Igualzinho João Nogueira Só pra cê conhecer um pouco Aê, 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 aê João Nogueira não Esse é o desmanche Bota o fogo no seu cristal João Avelange E aqui a daca É, eu vou roubar suas habilidades Eu me espelhei em você E o reflexo foi a ruindade Amigo, cê vai perder Isso daí é normal Aê, meu nível boa igual drone É o Tom L Não, eu sou do rap Estilo Tom Negroni E você que se espera É o velhice do Rio de Janeiro Mas eu vou levando tranquilo Eu lembro Rio de Janeiro E cê perde no Rio de Novembro Terceiro 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho pras rimas do Jafari Barulho pras rimas do Lisboa E quem quer Terceiro Grita Sangue Sandage Of Alex Darceiro Obrigado Grito dy Gala Levanta Rico Anu Vamos para velho Vamos para ver Vamos para velho Vamos para velho Vamos para velho Oque Vamos para velho Vamos para velho E aí, caralho! Uou! 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 Toma no bigode! Olha o bigode aí, pessoal! Cê quer falar que eu pareço um drone Não sou da ODB, mas você é tudo clone! Aê! Sem maldade, mano! Eu vou te agredir Falar de a fabrica dos cânico Eu ir lá explodir! Não é clone não, se escolhe! O seu freestyle é mais clonado do que a ovelha Dolly! Aê! Esse é o João, O João Bobo! Em moral, curto, não sou chato Chamo o sujeito a guincho, não sou dolly Se é o coca, tá aí dentro o rato? Aê! 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 O rato não tá aqui dentro, eu explico, esse é o fim! É rima e inovação, então tá mais pra sling! Aê! Cê quer usar rima pintando o nome de talarito? Olha a merda que cê falou, depois cê sabe que cê vai arrumar o meu caô Cê perde de chocolate aqui esse pão, não é João Avelar, não é João Avelã Demorou, vai, vai, vai Demorou, não é, João Avelar amigo Eu vou te mostrar que pra fazer rima cê é inimigo Até porque esse é o desmanche, quando limpou a rima atropela João Avelanche É que é a hora do recreio, ele não tinha punch E agora é o rolante do jogo, João Avelanche Aê, cê maldade, cê é fraco, isso é verdade Hora do recreio, cê cai do cavalo, sua punchline deu um intervalo Aê, aê, aê Cê é fraco pra caralho, agora que cê cai Cê me confia, então pede benção pro pai Nada a ver amigo, se tá na qualidade é que cê é inimigo Confia com ela ou não, cê não vai revelar Não é bem que tá no fight, ponto no estilalá Calmas pra essa batalha Mas tava inteligente, cheio de referência, certo? Só que tem uma noção aí, tá ligado Mas aê, tá difícil pra pega E vamo aí, na votação, pra um só, certo? Quem começou mesmo? Jafari começou? Barulho pra cima do Jafari Barulho pra cima do Lisboa Jafari campeão da vigésima batalha, meu Deus Então vamos lá, família Ega, mano pro Jafari Ega, mano pro Jafari que curtiu as rimas do Jafari Ega, mano Lisboa Mãe pro Lisboa, mãe pro Lisboa Jafari campeão da vigésima batalha da Ezeia O que você viu a vaga? Pra Liga ZS, entra, mano, parabéns, mano Fala demais Ô, Bob, frio do campeão Frio do campeão Além da vaga, ele vazou na gratação Beleíssimo Sabe, sabe Tristeiro do campeão aí, mano Chega com nós aí, parceiro Ô, Jafari, grava aqui Chega aí, Lisboa, também, mano